Eu gosto do game mesmo, conhece, vai saber todos os detalhes, vai saber o que que tá acontecendo na porra da tela É, o que que tá acontecendo, velho, que isso é uma treta Calma aí, rapaziada, antes de mais nada, mano, eu fui citado aqui no Flow, tá ligado? Vou botar aqui pra vocês verem Eu já narri muito o jogo, teve bucha que eu peguei assim, as vezes que os caras falavam É, mano, não, você vai narrer esse jogo, eu falei, cara, mano, nunca joguei e tal Aí você mete um pouco com as caras, joga, então, meu, tinha vezes que eu falava, mano, eu não performei bem Porque eu não sabia, Grand Chase, eu narri Grand Chase, velho, uma hora de contrato, você vai narrar Falei, tá bom, tem até a finalzinha no YouTube, os caras zoam pra caramba Não eu, que é um outro streamer, o Surskit, que apareceu e ganhou Mas, velho, ganhou de W.O., uma história louca Caralho Primeiro campeonato de Grand Chase presencial E os caras ganhando de W.O., é um Surskit, é um cara muito engraçado Streamer de W.O., também E aí, tipo, cara, é isso, né, mano? Mas tu, mas assim, como é que é Verdade, pagaram ele pra jogar o campeonato de Grand Chase e o cara nem sabia o que que era Os vagões, tá ligado? Um cara que é, que não tá acostumado com isso